Olá, meu nome é André, moro aqui na cidade de São Paulo e trabalho com o Edro já um pouco mais de dois anos. E optei fazer esse curso do Conversão Extrema por dois motivos. Primeiro porque conhecimento não ocupa lugar, né? Então sempre com o objetivo de aprender mais eu optei por fazer esse curso. E outro fator é que eles têm um suporte excelente em que eu passei a discutir com eles, com a equipe deles do Conversão Extrema, as estratégias, coisas que eu já aplico. Então, na verdade, nesse momento eu não ligo, eu não entro em contato assim para tirar dúvidas. Eu entro em contato assim, olha, eu fiz essa estratégia, adotei isso. É claro que eu também peço opiniões na estrutura de sites que eu desenvolvo para clientes, mas eu aproveitei esse curso justamente para atingir esses objetivos. Mas teve uma situação que eu não sabia, que é você colocar um ponto de interrogação no título. Isso, eu fiz uma campanha agora recentemente para um taxista, né? Construí o site dele e fiz uma campanha. Para vocês terem uma ideia, com 135 reais obtivemos 10 conversões. Sendo que dessas 10 conversões, 5 conversões são provenientes de um título com ponto de interrogação. Apenas o ponto de interrogação. Aí eu uso 3 títulos como padrão de sempre 3 anúncios, melhor dizendo, 3 peças publicitárias. E primeiro ficou essa com ponto de interrogação. Segundo lugar ficou o keyword, também algo que ele explana no curso, embora essa já tivesse o conhecimento. E a outra ficou o título sem ponto de interrogação. Então, esse curso, isso eu estou falando uma dica, né? Que eu apliquei, porque tem pouco tempo que eu coloquei essa campanha no ar também. E o curso acabou há pouco tempo. Mas é um curso, sinceramente, excepcional e recomendo que façam. Porque aqui você, além de AdWords, você vai aprender outras coisas. Da base que precisa de um cliente, de uma pessoa que precisa ter sucesso na internet. Que não é só investir em AdWords, única e exclusivamente. Porque se você anuncia, você está sendo visualizado. Se você para de anunciar, você não é mais visto. Então, eles dão toda uma base em que nenhum curso no Brasil tem. Isso é certeza, que eu já vi muito script de curso, mas eles não falam do que precisa, do que um cliente precisa ter, que uma empresa precisa ter. Então, é realmente fantástico e eu recomendo que façam. Que façam, porque a relação custo-benefício não tem igual, pelo menos, igual no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento. E olha o que eu vejo muitos cursos, não o que eu faça, mas eu vejo o script, o programa dos cursos, e realmente o que ele ofereceu, realmente foi além das expectativas. Prometeu uma coisa e ofereceu mais do que isso. Então, por hora é só e mais uma vez eu agradeço a equipe do Tiago e do Conversão Extrema. Muito obrigado.